Música Tem cultura na China e no Japão E lá na Ita onde existe o Taz Barral E Vanilda é um jeito cultural Se a Cardoso é também autoridade E quando eu tinha 10 anos de idade Já dava um cumprinho no meu braço A cultura também é um pedaço Da história da nossa humanidade Música A cultura que vem do Tajau A viola tocada acompanhada O cigano que vive na estrada O bezerro de massa e papangu Tem a zona da mata o maracatu Que pra o povo é grande novidade O cabopo não usa de maldade No lugar de pilota dá um passo A cultura também é um pedaço Da história da nossa humanidade Música Música Maquejado é sucesso todo o ano O bandeiro do povo não dá dó Quem conhece a cultura do forró Lembra do rei Luiz sem te engano Foi devido a cultura que Romano Conseguiu conquistar a liberdade Trouxe o vinho do sírio pra cidade Com uma corda de maio e outro de aço A cultura também é um espalho Que é um pedaço da história Da história da nossa humanidade Música Música Tem cultura na nossa região O espaço do povo é quem comanda Pernambuco é rico da seanda Conhecido na praia o sertão As quadrilhas das noites de São João Que a praça o sertão também invade Vê-se o povo esclanjando a vaidade Imitando o herói rei do cangaço E a cultura também é um pedaço Da história da nossa humanidade Vê-se o povo esclanjando a vaidade Vê-se o povo esclanjando a vaidade Que foi picadinho e no bruneto virou autoridade E como eu sou repentista de verdade Também é um pedaço da história da nossa humanidade A cultura também é um pedaço da história da nossa humanidade É um espaço para a arte descortiva Quem aplaude, quem morre, quem não pode É bonito uma noite de noventa Onde o texto também é a novidade Rezadeira rezando sem maldade Com um santo na alma ou no braço A cultura também é um espaço para a história da nossa humanidade Seja aqui na cidade ou no sertão A cultura é bastante festejada No noroeste a pessoa não diz nada Sem falar no forró de Gonzagão Lá no sul sem falar no Vanderão Fica a música com baixa qualidade E nem o mestre da aula de verdade Sem contar a história do mangaço A cultura também é um pedaço da história da nossa humanidade O rezado que existe no sertão E o fandango tocado na Bahia A cultura que alcança todo dia vai passando por toda geração Pois o mundo apoia no mareão Cada ano trazendo novidade Por tristeza e passar dificuldade O artista padece de espaço A cultura também é um pedaço da história da nossa humanidade A cultura nascida no sertão também faz uma parte dessa história É guardada uma parte da memória E outra parte se faz no coração Não é só o saco de salomão Não é só o principado incontestado Nem o rei xaviada enxerga zato E esse medo não traz jogado a maço A cultura também é um pedaço da história da nossa humanidade Aplausos, mais aplausos para a dupla Raulino Silva e Bill Dionísio O rei xaviada em relação ao nosso agente E auri xaviada e mais paralisade